Meu Deus do céu, meu Deus do céu Sai do nosso Space Meu Deus do céu Quase, quase que eles me pegaram A porta não fechou O Trink desencaixou Quase que eles abrem a porta Gente, quase, quase que eles abrem a porta mesmo Quase que eu sou eliminado Meu pai Agora eu tenho que ficar segurando aqui Se não eles vão entrar Só que esse negócio tá solto Aqui é um péssimo lugar pra me esconder Eles podem me pegar, eles podem abrir e me pegar A qualquer momento, eu acho que eu vou soltar e sair correndo Não tem jeito mesmo Tá Um, dois, três E vai ser isso Vai Tomem, deixe-me em mim Tomem Tomem Correm Correm Correm, Pedro Eu cuido disso Nem pensem em encostar um dedo nele Fez vermelho e fez preto Agora estou no lado do João Pedro E vocês vão sofrer na minha mão Coloca o seu dedo com De mim vocês não escapam Para com isso Para com isso Para com isso Fez branco Se virão contra nós agora Para com isso Por favor Seu infiel A gente ainda tem Fez falso Por que você está fazendo isso Por que você está fazendo isso com a gente Meu Deus, gente Obrigado, Face Também era o Face branco Se virou contra eles Ele está no meu lado agora Meu Deus, graças a Deus Não é possível que esteja acontecendo Meu pai Pera aí Deixa eu pensar melhor O que aconteceu Põe a porta Pronto Que eu estou seguro Completamente seguro Gente Eu não estou entendendo O que acabou de acontecer Literalmente O Face vermelho e preto Estava correndo atrás de mim E o Face branco parou neles E ele disse que se virou contra eles E agora ele está no meu lado E se ele está no meu lado Ele pode se revelar e dizer Quem é o Face vermelho E quem é o Face preto Mano, tem muita vantagem No meu lado Agora eu estou muito feliz Se inscreve no canal Deixa seu like Um beijo enorme No coração de todos vocês E até o próximo vídeo Tchau